Música Evangelista Evangelista Aceita senhora Michele Que espinho Como seu legítimo Que espinho Sim Olha o portão Obrigado Música Vai Michele Aceita senhora Como seu legítimo Que espinho Cosa Seu um dia Mai Foi uma mulher Agora Era que eu lembre É uma mulher Amor 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 Nossa, cara! É isso, Santiano! Êêê, vambora, vambora! Como é que é? Viu Santiano? 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 Viu Santiano?